Alô, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bom. A gente estava conversando agora há pouco o impacto da nova condenação do Lula na nossa audiência. A gente está com audiência recorde, janeiro, fevereiro, está lá em cima. O impacto da audiência com a notícia da nova sentença condenatória do Lula foi incrível, não é? Deu um pequeno saltinho, mas nada que se compare à primeira condenação. Eu acho que, de fato, o Lula na prisão já foi integrado à paisagem, as condenações, o que é bom sinal de que os brasileiros estão olhando para a frente, estão olhando mais para o passado. Foi expurgado, ele não consegue mais... A gente já sabia, a gente já escreveu 300 vezes, que ele não conseguia reunir nem 200 militantes para protestar contra a justiça, mas agora realmente ele desapareceu até entre nós. Eu estava escrevendo o artigo da Cruz aqui, eu nem citei o Lula. Eu, autor do Lula e Minha Anta, não tem assunto. Tem as condenações, ele vai ser condenado mais uma vez, é ótimo que ele continue na cadeia. Se houvesse algum tipo de ameaça, de soltura, a gente espernearia, e obviamente todos os nossos leitores se engajariam na batalha para deixá-lo dentro da cadeia. Quer dizer, acho que a gente não está exatamente ignorando o Lula pelo perigo que ele representa. Mas dentro da cadeia ele não é mais nada, ele não significa nada. Sumiu. É, politicamente sumiu. E a onda da eleição, a onda do Bolsonaro, sepultou. acho que por um bom tempo a possibilidade de qualquer fantoche do Lula, de qualquer posto do Lula também acendeu. Aliás, o PT está sem discurso. O PT está sem discurso. E as brigas acontecem agora, são entre eles, entre os partidários do presidente. É, justamente porque o PT não representa um adversário crime. Exato. Então eles estão ocupando todos os espaços, né? É, exato. O noticiário. O que existe é uma batalha pelo discurso, mas ainda existem os bolsonaristas que tentam descrever o Lula como um perigoso comunista. E a Lava Chato demonstrou que ele é um ladrãozinho vagabundo, né? E não há nada de... Não houve jamais nada de ideológico na atividade cleptocrática dele. Se bem que eu acho que é bastante ideológica a atividade cleptocrática também. No caso dele... Essa gente toda... No caso dele, de todos os outros que se julgaram guias da humanidade, guias do povo, né? No fundo, são uns cleptocratas, vagabundo. Não tem diferença. Agora, é olhar para frente, né? Essa semana teve aí a... Peguei a entrevista do Rodrigo Maia, secundado pelo Paulo Guedes, abarcando o discurso da Previdência, uma entrevista coletiva, mas depois já começa a refluir um pouco. Não vai ser fácil essa aprovação da reforma, não. E mesmo essa reforma aí, proposta pelo Guedes, está complicada, porque... Daqui a pouco vai ser mais uma reforma com exceções do que com regras, né? Porque... Ah, não. Homem e mulher não podem ter idade mínima igual. Por que não pode? Me conta. Por que não pode? Acho que existe mais de um problema. Eles ainda não fecharam um projeto de reforma. O governo ainda não tem. O Paulo Guedes não tem um projeto único. Segundo, ele ainda depende do aval do presidente da República, que vai cortar pela metade essa reforma da Previdência. Terceiro, o Rodrigo Maia está usando esse troço para empurrar com a barriga o pacote anticrime do Sérgio Moro. Isso é evidente, ele manifesta claramente isso. O joguete dele é transparente. Ele diz, não, não, não. A gente só discute criminalização de Caixa 2 depois de aprovar a reforma da Previdência. E, ao mesmo tempo, ele diz que não pode acelerar a reforma da Previdência apensando esse novo projeto do Paulo Guedes ao velho projeto do Michel Temer. Isso é mentira. É mentira. A gente sabe, desde o começo, que o projeto poderia ser apensado e a gente poderia poupar dois meses dessa tramitação fazendo um cambalacho ali e unindo as duas coisas. O propósito ali é claramente mandar esse troço, a reforma da Previdência para o segundo semestre. Eu acho que, se isso acontecer, será um desastre para o país, para investimentos, para o crescimento, tudo mais. Agora, de fato, independentemente da ação do Rodrigo Maia que entra nas brechas, essa discordância interna do governo em relação à reforma da Previdência, eu acho que é o aspecto mais deletério, porque acaba enfraquecendo a aprovação, porque nem as próprias pessoas que estão propondo chegam a um acordo, aparentemente. o que eu acho pior é justamente ficar com essa... Não é aparentemente. O próprio Paulo Guedes falou que ele tem três ou quatro propostas para apresentar o presidente. Ele não tinha três ou quatro, ele tinha uma. Isso é só uma informação. Ele tinha uma. E agora ele começou a dizer que tem três ou quatro. E as coisas estão sendo feitas às pressas para ele ter três ou quatro. Esse que é o problema. Se passa a ter exceções demasiadas, acaba desfigurando. É claro que acaba desfigurando. Há certas coisas que vão ser cláusulas pétreas. Por exemplo, a idade mínima para homens e mulheres. Porque não vem com esse papo de que uma mulher tem uma expectativa de vida mais alta. A gente escreveu isso. Então não tem razão. Ah, mas há desigualdade no mercado, as mulheres ganham menos, tem dupla jornada. Bom, senhores, isso não é um problema da Previdência. Isso é um problema da nossa formação social. Então que se mude. talvez uma reforma da Previdência até ajude a empurrar as mulheres para o mesmo patamar de tratamento igualitário em relação aos homens. O que não pode a gente pagar por questões que não são eminentemente contábeis no caso da Previdência. Essa coisa também. Há homens que cuidam de filhos e mulheres que têm até três filhos podem ter uma idade mínima. Gente, se você começa a fazer esse tipo de... Uma Previdência para cada um, isso não existe, né? Claro. Dá margem a fraudes, inclusive. Mais margem ainda a fraudes, que sempre haverá. Então tá... Isso aí a gente... Precisa ver isso aí, viu, Bolsonaro? Isso aí não é assim que funciona, não. Humanização... A humanização... Tem uma humanização maior da Previdência que permitir que ela continue existindo? Porque é disso que se trata. É disso que se trata. Não. Não só a Previdência. O país. O país quebra. Não, o país vai quebrar. Então não existe discussão sobre isso. A questão é saber quem quer fazer de fato a Previdência, qual vai ser o valor poupado com essa reforma da Previdência, em quanto tempo ela será feita. E nesse ponto é preciso entrar aos pontapés em cima da Câmara e do Senado, exigindo uma tramitação rápida, com um projeto bem costurado, que não permita todo esse tipo de jogo, de abrir exceções aqui e ali para defender interesses corporativos. Essa é a prioridade. Rápido, rápido. E, de fato, eu, acho que você também, acho que eles deveriam aprovar a reforma do Temer. A reforma do Temer já estava feita, já tinha sido aprovada nas comissões. Você pode ajustar um ponto ou outro e aprova aquilo ali. 500 bi? 500 bi em 10 anos? É pouco? Vai ter que fazer outra daqui a 4 anos? Que se faça. Mas você tem que fazer. O Guedes está querendo, na verdade, uma reforma, e eu entendo, uma reforma que seja a mãe de todas as reformas. não há mais necessidade de fazer reformas lá na frente. Entendeu? E ele foi explícito ao dizer isso. Não adianta resolver o nosso problema, o nosso problema como governo, o problema empurrar para frente. De fato, eu acho, sabe, Diogo, acho que as condições, no caso do Temer, estavam dadas para que fosse uma reforma meia sola, digamos assim, que já seria ótimo. Mas, no caso deste governo, que está começando com uma imensa gama de apoio, eu acho que estaria na hora de se fazer uma reforma de verdade. Eu concordo 100%. Eu acho que eles não concordam. Quer dizer, o Paulo Guedes não concorda com o Jair Bolsonaro, que não concorda. Pois é, então, esse que é o ponto. O presidente da Câmara que não concorda com o presidente do Senado. O problema é esse. Ele que é o ponto. Ele que não é meu, não é meu. A gente apoia. Um bi e 300 bilhões de reais, que era o valor que tinha sido estabelecido inicialmente, em 10 anos. Isso, sim, resolve o país. Porque, no final das contas, a gente discute cláusula daqui e dali, mas o que importa é o valor final. E o valor final, que está variando de um bi e 300 a 500 bilhões, vai ter de encontrar um número e, em cima desse número, montar um projeto, uma proposta que fique em pé. Agora, tem de receber o apoio de todo mundo e a pressa. Existe pressa. Porque, como você acabou de dizer, as condições existem, mas existem agora. A gente não sabe como vai estar o governo, como existia no governo Temer, antes de ser decapitado por um grampo do Temer. Até o grampo, até o grampo, era líquido e certo que o governo estava pronto para fazer a reforma. Ele aprovou o teto do gasto, a PEC, com grande facilidade. Então, estava tudo encaminhado para que a reforma da Previdência pudesse ser aprovada. A gente não sabe o que vai acontecer com o governo Bolsonaro nos próximos semanas, nos próximos meses. Então, a pressa é um requisito básico. E não há também, é óbvio que é um truque político, você imaginar que é preciso primeiro fazer a reforma da Previdência para depois aprovar o pacote do Moro anticrime. As duas coisas são prioritárias, porque é preciso que os brasileiros inclusive cheguem, possam chegar à idade mínima de aposentadoria. Sem levar um tiro na cabeça. Sem levar um tiro na cabeça, porque é disso que se trata. Não é brincadeira o número de homicídios que ocorrem a cada ano no Brasil. e a esfoliação que é feita, principalmente, eu volto a dizer, dos mais pobres. Porque quem sofre mais criminalidade não é o rico, não é a classe média que também sofre. Estou aqui diminuindo o sofrimento, a dor e a extorsão que todos passam. mas os mais pobres são roubados diariamente. Seus telefones celulares, suas carteiras, porque para um pobre tem proporcionalmente o mesmo valor de um carro. E o pacote de corrupção é igualmente importante porque tira da mão de delinquentes as decisões cruciais do Estado. Então as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Para o país poder dar certo, atingir o patamar a minimutilização, como a gente costuma dizer, é preciso que a reforma da Previdência e as medidas anticrime sejam aprovadas. No caso das medidas anticrime, eu ouvindo diversas pessoas que não são opositoras ao Moro, não tem rabo preso e tudo mais, muitas ainda, tem muitas questões da aplicabilidade dessas medidas e tudo mais. E o Moro está conversando com todo mundo no que faz muito bem. Então tudo que venha aprimorar as medidas anticrime é sempre muito salutar. Mas é exatamente assim que funciona. Não é um negócio que baixa o decreto e acabou, e é aplicado no ano seguinte. Não, ele passa por todo um processo de depuração, de análise, saudável, porque muitas coisas são questionadas. Ele já fez três correções importantes, obedecendo a pedidos do Celso de Mello, da imprensa, dos governadores. Ele está reformulando já. Quer dizer, a partir do primeiro dia ele passou a reescrever o pacote anticrime. O importante é que seja tocado juntamente com a reforma da Previdência idem. Quer dizer, vai demorar para danar. Essas coisas têm que ser debatidas e discutidas, não há dúvida sobre isso. Mas, como você disse, não dá para separar as duas, não dá para priorizar uma em relação à outra, porque isso é uma tarefa de delinquentes que querem, obviamente, barrar a possibilidade de uma lei anticorrupção. Não anticrime organizado, mas anticorrupção. Esse é um projeto que tem que ser abatido e eu acho que a nossa função é ficar de olho nisso. É isso. Adiós. Tchau, Gilguito. Adiós. Tchau. Tinha aquela outra coisa. Quem é que foi preso? Ontem? Quem é que foi condenado ontem? Ah, não. Lembrei. É. Tchau. 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 Tchau.